A CIDADE NO BRASIL Mais duas horas Então é pensativo, mas... Só alegria Só alegria Oi? Esse aqui é o vlogger, por favor O que vai falar isso? Estamos aqui agora, não sei o que pareceu, meio dia, estou? Faz uma hora Faz uma hora Tem que comer um P.F. Veja o que são O risco de hipoca Faltou o gaúcho Mais velho Alisson Alisson Que abraço Filma lá, irmão Está sem perna, cara O destino de hoje Pegamos, esperar mais umas horas E começar o som dele Estamos em São Paulo, bairro do Ipiranga Certo do metrô do Ipiranga Há 5 minutos 5 minutos, esse negócio está aqui Olha onde você está na escadinha para vocês aí Olha onde você vai então Alô, viu? Estava a fim de eu fazer uma peça da C.F. Só fica aqui, ó Pega bambu ali Amarra uns elásticos no celular ali É, não deu Aqui, ó O hotel acabando, tá? Está aproximado Só que não, né? Olha, puxa Tire, tire, tire Pô, mas mata, mano Olha Que subidinha que é esse negócio França? Essa é pequena, né? A outra vir do lado A outra tava, né? Tivemos um nome lá Regulado na bicicleta, ó Bicicleta ali A magrela Tivemos uma ideia? Tivemos aquela regulada e já era Acho que não Vou mostrar a tira Ó, visão de fotógrafa Olha aí Bermuda da moda Bermuda da moda Bermuda da moda Bermuda da moda É aqui? Caraca Sei lá, mano Estou aqui, deixa eu ver É aqui Tá lá É aqui por causa do Do arraigado ali Se não for aqui, era outro É uma chama ou boneco de ouro? Zombo Começou o novo visual usando o boneco de abarreta Até agora O negócio está meio Agora, ó Tá necessitado aqui O negócio, ó Estamos oficializando de uma batera oficial na banda agora Não dá Fechou Ó, pio lá na Crestante, ó Tem 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 É... Error Error Não sei se é banda, não sei se é, tá ligado 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 Não sei se é, não sei se é O que é A gente tá ficando muito cansou Pensado 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 Só esqueci O importante é Fazer aquele sono Tá ligado É ali É algo diferente Faltou o alho sugaúcho Gauúcho não foi mesmo Ficou tomando chimarrão Tererê Chimarrão não Não toma chimarrão Só toma tererê porque tá calor Não é gaúcho Na verdade Não é gaúcho Eu acho que tem a marca que sentou É eu não tenho a ideia É só ficar uma boa na mulher Filma aquela boa Traga Tá mal Oé? 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 O que é? 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 A terra azul Aqui ó O que é? O que é? Estilo Estilo Precaloria Então assim tá tocando É alongamento Antes de tocar Dizem que tem que alongar Antes de tocar Essa subidinha aqui tá sendo Um teste pra Pra baterista que vai entrar na banda São Paulo um teste Olha esse grafite pro Alisson Grafitão Pega a mocha 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 Tá ligado? Pega a mocha Não sei não 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 O nome dos bichos Os caras pintaram tudo aqui Pra fora O que que adiantou? Estão aqui na Crush Church Tem uma lojinha aqui Coisa com a camiseta Tem uma CD de vários bandos aí Então o nosso CD tá aqui também Uma máscara deus e uma gratu Pega a mocha Não sei não Pega a mocha 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 Pra fechar essa noite Pra fechar essa noite Pega a mocha Com muito som aí Nova Droom Pega a mocha 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 E aí 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 E aí